Fala pessoal, tudo beleza? Hoje eu trago aqui pra vocês duas questões de concursos que são aquelas famosas questões das galinhas e dos coelhos. Muita gente ainda se enrola pra resolver esse tipo de questão na hora da prova, beleza? Então eu queria que vocês apertassem o pause e tentassem resolver essa primeira questão antes de olhar a resolução, depois deixe nos comentários o que vocês acharam. A segunda questão é essa aqui, ó. É uma questão que envolve automóveis e bicicletas. A gente resolve da mesma forma que a primeira. Vou logo dar uma dica pra vocês. São questões de sistema de equações do primeiro grau. Se liga nessa dica, tentem resolver, depois deixem nos comentários o que vocês acharam porque eu vou mostrar a solução passo a passo agora pra vocês. Mas antes eu quero deixar um recadinho. O professor Robson Lears tem uma parceria com a Passei Direto, que é a maior rede de estudos e compartilhamentos do Brasil. Lá na Passei Direto vocês vão encontrar materiais exclusivos do professor Robson. São listas de questões em PDF, simulados, vídeos exclusivos que você não encontra aqui no YouTube. Então não perca tempo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Dá uma passadinha lá. Passei Direto e professor Robson Lears ajudando vocês na aprovação aí nos concursos. Beleza? Bom, chega de papo e vamos pra questão. Deixo aqui pro cantinho da tela pra gente resolver essa primeira questão. Bom, a primeira questão diz o seguinte, ó. Se liga aqui, ó. Num sítio temos galinhas e coelhos, beleza? Aí a questão fala o seguinte, ó. São 80 cabeças e 260 pés. Quantas são as galinhas no sítio? Bom, se a questão fala que são 80 cabeças, vocês concordam comigo que se a gente somar a quantidade de galinhas mais a quantidade de coelhos tem que dar 80? Se são 80 cabeças, né? Então vamos representar aqui a quantidade de galinhas por G e a quantidade de coelhos por C. Beleza? Então se a gente somar aqui, ó. A quantidade de galinhas mais a quantidade de coelhos, isso tem que ser igual a 80, que são 80 cabeças. Aí a questão fala também o seguinte, ó. São 260 pés. Então preste atenção. Quantos pés tem as galinhas? Não são dois pés? Então se a gente pegar os dois pés de cada galinha, ó, dois pés vezes a quantidade de galinhas e somar com a quantidade de pés dos coelhos, que são 4 pés, vezes a quantidade de coelhos, tem que dar a quantidade de total de pés, que são 260 pés. Show de bola! Montamos aqui um sistema de equações do primeiro grau. Tem várias formas de resolver um sistema de equações do primeiro grau. Eu vou resolver esse sistema por adição. Por que por adição? Veja bem, se a questão está pedindo a quantidade de galinhas, eu posso eliminar a quantidade de coelhos aqui. Só que para eu eliminar a quantidade de coelhos, tem que ter dois caras simétricos para eu cortar o de cima com o de baixo, não é isso? Para dar zero. Vocês concordam comigo aqui? Se eu multiplicar toda essa equação de cima por menos 4, aqui em cima vai ficar menos 4c. Veja que menos 4c é simétrico de mais 4c. Aí eu vou poder cortar o de cima com o de baixo. Beleza? Então vamos fazer isso. Vamos multiplicar toda a equação de cima por menos 4. Vai ficar o seguinte, menos 4 vezes g. Menos 4 vezes g. Menos 4g. Aqui, beleza? Menos 4 vezes mais c. Menos 4c. Isso é igual, menos 4 vezes 80. Bom, se 4 vezes 8 é 32, 4 vezes 80 é 320. Então vai ficar menos 320. Beleza? A equação de baixo, a gente vai repetir ela da mesma forma. Então a gente repete aqui, 2g mais 4c igual 260. Beleza? Agora, esse sistema aqui ficou muito melhor para a gente resolver, né? Se a gente somar o de cima com o de baixo. Deixa eu ver aqui se eu estou na frente. Não, beleza. Aqui, se a gente somar o de cima com o de baixo. Veja que eu tenho menos 4c em cima e mais 4c embaixo. Então a gente vai simplificar um com o outro, porque são simétricos, né? Vai dar zero. Somando aqui, menos 4g mais 2g dá menos, colocamos o sinal do maior, subtraímos o maior do menor. 4 menos 2 dá 2, dá menos 2g. Beleza? Isso é igual, aqui ó, menos 320 mais 260. Sinais diferentes, colocamos o sinal do maior, subtraímos o maior do menor. 320 menos 260 é igual a 60. Galera, se liga, porque quando eu falo que a gente coloca o sinal do maior e subtrai o maior do menor, eu estou falando em módulo, tá? Isso é em módulo, subtraímos o maior em módulo do menor, em módulo. Veja que 320 em módulo é maior que 260. Então colocamos o sinal dele, que é negativo, subtraímos. 320 menos 60, 60, beleza? Esse menos 2g aqui, ó, está multiplicando, esse menos 2, no caso, está multiplicando g. A gente pode passar ele para o outro lado da igualdade dividindo. Então, continuando aqui, ó, na frente, vai ficar o seguinte, ó, g vai ser igual a menos 60 sobre menos 2. Veja que o menos 2 passou para baixo dividindo. Muita gente pergunta, ah, mas ele está negativo porque quando passou para o outro lado ele não ficou positivo. Não, não é o sinal que a gente muda, é a operação. Menos 2 está multiplicando g, passa para baixo dividindo, beleza? Então, menos 2 está multiplicando, veio para baixo dividindo. Fui de bola aqui, ó. Menos dividido por menos dá mais, 60 dividido por 2 é igual a 30. Então, a quantidade de galinhas que tinha lá nesse sítio eram 30 galinhas. Veja que a resposta correta aqui, ó, é letra C, beleza? Cuidado para não confundir esse lance de sinais, hein, pessoal? Esse lance de sinais aí, cuidado para não confundir. Tranquilo? Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão já está na tela, que é essa aqui, ó. É uma questão também que envolve... Calma aí. É uma questão que envolve sistema de equações também. Bom, essa segunda questão diz o seguinte, ó. Vamos lá. Essa segunda questão diz... Numa garagem com automóveis e bicicletas, o número de pneus... Aqui, o número de pneus é quanto, ó? 480. E o número de veículos é 192. O número de bicicletas... Olha o que a questão está pedindo, ó. Existentes na garagem é quanto, beleza? Veja bem. Temos automóveis e bicicletas. Vou representar os automóveis por A e a quantidade de bicicletas por B, beleza? A quantidade de automóveis por A e a quantidade de bicicletas por B. Veja que o número de veículos é 192. Aqui, ó. O número de veículos é 192. Então, se a gente somar a quantidade de automóveis com a quantidade de bicicletas, A mais B, isso será igual a 192 veículos, beleza? Até agora, tranquilo? E a questão fala também, ó, que temos 480 pneus. Bom, cada automóvel não tem 4 pneus? Se a gente pegar a quantidade de pneus de cada automóvel, que são 4, multiplicar pela quantidade de automóveis, mais a quantidade de pneus das bicicletas, que são 2 pneus, vezes a quantidade de bicicletas, isso será igual ao total de pneus, que é 480. Beleza? Bom, temos aqui um sistema de equações do primeiro grau. Dá para resolver de várias formas também, já falei, né? Eu vou resolver por adição de novo, porque eu consigo eliminar uma das incógnitas. Como a questão está pedindo o total de bicicletas, eu posso eliminar o total de automóveis, beleza? Mas, para a gente eliminar o A, que é o total de automóveis, tem que ter um simétrico aqui, ó. Tem que ter menos 4 aqui em cima, para ficar menos 4A, e a gente cortar com o de baixo, que é 4A. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar toda a equação de cima por menos 4. Multiplicando toda a equação de cima por menos 4, aí sim, a gente consegue um simétrico. Veja aqui, ó, como que vai ficar, ó. Menos 4 vezes A, menos 4A, beleza? Menos 4 vezes mais B, menos 4B. Isso é igual, menos 4 vezes 192. Quanto é 4 vezes 192? Bom, vai dar negativo, né? Porque é menos 4. Vou fazer aqui embaixo, ó. 4 vezes 192, beleza? 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 9, 36, sobe 3, 4 vezes 1, 4, com 3 que subiu, 7. Então, dá 768. Dá 768, beleza? A equação de baixo a gente repete, ó. 4A mais 2B igual 480, beleza? Estou de bola, agora sim. Agora temos um simétrico aqui, ó. Veja que eu tenho menos 4A em cima e 4A embaixo. São simétricos, vai dar zero. Tranquilo? Vai dar zero aqui quando a gente somar. Se a gente cortou um com o outro, sobrou o quê? Menos 4B mais 2B. Continuando aqui embaixo, ó. Isso é igual a menos 2B. Entrou? Menos 768 mais 480. Colocamos o sinal do maior em módulo. Subtraímos o maior do menor. 768 menos 480 é igual a 288. Beleza? Esse menos 2 aqui, ó. Está multiplicando o B. A gente pode passar ele para baixo dividindo. Então, passando o menos 2 para baixo dividindo, vai ficar o seguinte. Continuando aqui embaixo, ó. B vai ser igual a menos 288 sobre menos 2. Menos dividido por menos dá mais. Então, a gente conclui que B é igual a 288 dividido por 2, 144. B é 144. Vamos analisar as opções. Veja aqui, ó. Letra A. Letra A. É ímpar? 144? Não. Então, a letra A não é. Letra B. É maior que 150? Não. É menor. É divisor de 300? Não. 144 não é divisor de 300. É menor que 100? Não. É maior que 100? Bom, só pode ser múltiplo de 12, né? 144 é múltiplo de 12? É, porque 12 vezes 12 é 144. Achamos a resposta. Resposta correta é letra D. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado da explicação, né? Porque chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou, compartilhe nas redes sociais com os amigos de vocês. Não esqueçam de deixar aquele like, que isso ajuda muito o professor Robson. E você que ainda não é inscrito no canal Matematicamente, não perca tempo. Vai ali, se inscreve, porque tem muitas aulas legais, beleza? Um grande abraço aí do professor Robson Lears. Espero vocês na próxima aula.